Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim! Comigo está tudo ótimo. O botão de hoje é da MAC, a cor se chama Antico e Velvet. Esse daqui. Fazia tempo que eu não usava botão escuro, não? Nossa senhora, não sei o que houve. O vídeo de hoje foi uma sugestão lá do Instagram, pra quem não me segue, arroba blzinterior. Eu pedi, na semana passada, sugestões de vídeos para o meu VEDA. E aí surgiu essa, eu gostei bastante. Porque assim, eu falo sobre a idade, acho que eu tô falando desde o ano passado, desde quando eu faria 30 anos, eu tô nesse processo. E aí eu falo no Instagram, ou eu já falei no blog da BioStratus, eu me lembro, eu já falei no meu blog, porém aqui não me lembro de ter falado. Não me lembro, tá? Vai que eu falei, né? Mas eu não me lembro. E aí eu achei legal falar sobre isso, né? O peso dos 30. Então, acho que é melhor você sentar, pegar um chá, e a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou falar o que passa pela minha cabeça, e depois vocês escrevam aí o que passou pela cabeça de vocês, o que passa pela cabeça. É, o que acontece? 30 anos. Nossa, Maraísa, você é nova, para de palhaçada, não sei o que, não sei o que lá. Sim, sim, concordo, concordo mesmo. Mas ao mesmo tempo, você sente que passou rápido. Eu acho que isso é geral, se bem que a gente não pode generalizar tudo, né? Eu acho que isso é geral, porque até chegar aos 18, né? Aquela coisa de, ai, eu quero ter os 18. Até chegar aos 18, até terminar o colégio, parece que é tudo muito arrastado, tudo muito sofrido. Onde o problema desse tamanhinho, a gente faz aquela coisa imensa, tudo é muito intenso, tudo é muito desproporcional à verdadeira dor. É uma dor, assim, ínfima, e a gente faz, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não vou viver? Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E as preocupações, obviamente, né? Que... Ninguém merece as preocupações que nós, pessoas adultas, temos, né? Então, ser adolescente é muito gostoso, é um mundo paralelo, que os problemas pequenos ficam enormes e que preocupações não existem. Mas isso não é geral. Lembra do começo que eu falei, que eu não estou generalizando? Porque existem, sim, adolescentes que têm muitos problemas, existem, sim, adolescentes que vão trabalhar e que... Porque, assim, eu não trabalhava, adolescente, que vão trabalhar, tipo, antes de ir pra escola, escola à noite, e aí ele trabalha, ela trabalha pela manhã ou à tarde. Então, assim, eu estou falando do meu cenário, da minha vida, do peso dos 30 em mim, tá? Então, é sempre bom falar que eu estou fazendo esse recorte, porque, sim, a gente sabe que não é assim que funciona no Brasil. E aí, beleza, cheguei pros 18, eu comecei a viver tranquilamente, né? Que é o que a gente tem que fazer. Vamos viver tranquilamente, vamos viver, a vida é assim, simples e fácil. Mas, de repente, quando eu fiz 25, eu não vi passar do 25 pros 30. Eu não vi, eu não me recordo, eu não sei o que houve, eu sei que em dois minutos eu estava prestes a fazer 30 anos. E aí, quando a gente está prestes a fazer 30 anos, a gente começa a se questionar. Muito, 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 porque hoje a sociedade é imediatista. Bem diferente da época dos nossos pais. E outra, aí tem os nossos pais que falam que na nossa idade, eles já estavam casados. Na nossa idade, eu já tinha um filho, na nossa idade eu tinha dois filhos. Então, você fica assim, o que eu consegui nesta idade? O que eu consegui? O que eu fiz? Gente, eu estou vivendo ou apenas pagando boletos? Eu estou vivendo ou apenas esperando ganhar um milhão igual a Betchena? E aí, se eu ganhar um milhão, o que eu vou fazer com esse um milhão? Ele me fará feliz? Opa, a Siri. Esse um milhão me fará feliz? O que eu sinto, o que eu vejo nesse negócio imediatista que nós estamos vivendo? É que o foco está muito no dinheiro. Muito no dinheiro. Muito em ter um milhão, como ser uma pessoa de sucesso, como fazer investimento. Investimento e coach, meu Deus do céu, o que que virou? Porque antes, coach era, existia o, como chama? Começa com, consultor, é consultor? É, que aí era pra empresa e tudo mais. E coach era um negócio mais pra você saber sobre sua vida, mas não era tão difundido desse jeito. Hoje em dia, várias pessoas são coaches, várias pessoas, e você pode fazer isso. E quando você vai, é muito força, foco e fé, é muito a palavra tem poder. Isso eu creio que a palavra tem poder. Mas é algo que, de acordo com o que eu penso, né, na minha cabeça, não funciona pra todos. Se fosse tão fácil assim, né, já que tem tantos coaches nesse Brasil, já que tem todo mundo fazendo curso de coach não sei o que, não sei o que lá. Se fosse tão fácil assim, nós não teríamos mais pessoas com muito dinheiro? Se fosse tão fácil assim, nós não teríamos mais pessoas com um trabalho bom, com as crianças em colégio particular? A vida não seria melhor? É, eu acho que é muito fácil falar, mas quando a gente se encontra numa sociedade tão, tão, tão difícil, uma sociedade que coloca tantas barreiras pra você conseguir as coisas, que começa pela educação, não dá pra você ficar falando de força, foco e fé pra todo mundo. Não dá pra você falar assim, que você não consegue porque você não quer. Você não consegue porque você é uma pessoa encostada. Eu, com 30 anos, já tinha isso, isso e isso. Eu, com... O mal da nossa vida é comparar. Ai, essa comparação que a gente faz o tempo inteiro com o outro, com o coleguinha, a gente fica se comparando com a amiga. Ai, a gente pensa, meu Deus, mas ela fez isso e eu não fiz. Não dá. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu propósito. Ou não tem, ou já sabe, ou não descobriu, ou sabe, sei lá, Deus, quando vai descobrir. E aí, outra coisa que me pegou nessa parte dos 30, foi o falar 30. É tão legal você falar 20. 22, 23, 24, 23, 29, 29, 30. Meu Deus, sou uma bausaquiana. 30. Então, eu ficava pensando, meu Deus, 30 anos, 30, vai ser esquisito eu falar. Quantos anos você tem mais? 30. Eu gostaria de 31, sabe? Eu fiquei meio assim, ai, que besteira. Eu senti, eu me senti desse jeito de, nossa senhora, 30, como que é falar 30? Ai, é estranho e eu não me sinto com 30 anos. É isso que acontece, porque por mais que mudemos, óbvio, que nós temos a nossa bagagem, a gente se lembra, por exemplo, eu me lembro de coisas, sei lá, de quando eu tinha 19 anos, 20 anos, 18. Então, como a memória ainda tá aqui viva, parece que não passou, tipo, 12 anos. Não passaram 12 anos, 10 anos. Então, é estranho, é estranho. Mas, eu agradeço, né? Porque, primeiro que eu tô viva. Então, a gente já agradece. Depois, porque, assim, eu não sei quando que eu me imaginaria do jeito que eu estou com 30 anos. Eu acho que, ó, sinceramente, eu já me imaginaria casada, já me imaginaria com criança. E eu não tô assim, eu estou bem, sabe? A vida faz um outro caminho e a gente fica feliz, a gente fica satisfeito com o que acontece. Porque aquilo é o interessante para nós naquele momento. Eu acho que tudo que a gente passa é a nossa bagagem, serve de aprendizado para a próxima jornada, para os próximos acontecimentos. E, nesse meio tempo, né, dessa coisa de fazer 30, eu comecei terapia, que foi o ano passado, já fez um mês, não. Já foi um ano que eu comecei a terapia. E a melhor coisa é se conhecer melhor. Se autoconhecer e, depois disso tudo, fazer aquele... Ter um autocuidado é gratificante, sabe? Você entender por que repete determinadas atitudes, por que tem determinadas manias ou fala de determinada forma, isso muda muito e ajuda pra caramba. E, sim, pra mim, eu acho que ajudou demais a terapia nessa coisa de fazer 30 anos. Não é crise. Não falo que é crise do tipo, fiquei louca porque eu ia fazer 30. Eu me questionei muito. Eu acho que é muito de me questionar do ambiente externo. Das pessoas, nossa, vai fazer 30. Da sociedade, 30. A idade do sucesso. A gente desculpe, eu me filmo e, de repente, 30. Então, da sociedade, o que você conseguiu? Quanto você já tem de patrimônio? O que você tem? Vocês entendem? Parece que o negócio é, assim, 30 anos antes do... Faça seu milhão antes dos 30. Nossa, quem conseguiu não sei o que é depois dos 25. Isso, ao invés de nos estimular... É, quer dizer, pra mim não deveria estimular. Mas, ao invés de nos estimular, isso desestimula. Meu, às vezes a pessoa não tá nem ligada nisso, sabe? A pessoa tá cagando pro dinheiro. A pessoa tá cagando pro milhão. A pessoa tá cagando pra... Ai, nossa, quantos carimbos no passaporte você tem? Nossa, mas... Vocês entendem? Parece que é o tempo inteiro a competição. O tempo inteiro você... Naquele embate de quanto você tem, quanto você já fez, quanto você acumulou, pra onde você já foi. Quais lugares você já conheceu. Porque quando eu estive não sei onde... Para! Não, isso... Isso suga, gente. De um jeito que a vida parece que não faz sentido. Que a nossa trajetória parece que não fez sentido. E o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo deste presente que Deus me deu, que foi a vida? O quê? Meu Deus, o que eu vou levar desta encarnação? Qual é o aprendizado desta encarnação? Então, assim, é... Por isso que eu falo pra vocês no Insta, mais uma vez, me sigam, arrobaBeles, é interior. Que não dá pra gente ficar se comparando. É melhor a gente deixar de seguir perfis que... Ao invés de nos deixarem mais alegres, de fazer com que demos... Demos? Fazer com que... Com que demos? Com que damos. Agora eu errei a conjugação. E não vou conseguir pensar agora. Mas, ao invés de fazer com que... Com que... Damos com o quê? Demos risada. Com que demos risada. O perfil faz com que a gente fique só mais pra baixo. Sabe? Aquela coisa que você se sente incomodada. Quando você olha uma foto de determinado perfil, se você não gosta... Se aquilo... Não gosta do tipo, a foto ficou feia. Mas se você se sente mal... Para de seguir. Para de seguir a pessoa. Para. Não faça isso com você. Preze a sua saúde mental. Evite tretas que você não precisa nem entrar. Não entra em determinadas tretas que vai acabar com o seu psicológico. Eu mesma tenho evitado tretas que acontecem lá, tipo, sabe? Doro muita opinião. Porque eu vou ferrar com a minha cabeça. Depois quem é que vai pagar ser o seu psicólogo? Quem vai pagar a sua terapia? Enrolei tudo. Quem vai com você até uma terapia que é lá no... Como chama quando a gente tá... Tem na faculdade aqueles... Tem terapia de faculdade, né? Quem vai com você até lá, tipo, só pra te fazer companhia? Não dentro da terapia, mas no ir. Então, cuidar de nós. Cuidar da nossa cabeça. Do nosso corpo também. Eu acho que é o mais importante para que chegamos nessa idade. E também nas próximas. Nas próximas. Nos 40. Nos 50. Nos 60. Nos 70. 80, 90. 100. Melhor. Felizes. Sorridentes. E sem olhar tanto para os lados. Pensando no quanto nós já evoluímos. Quanto a nossa vida já mudou. Porque eu não sou a mesma de um ano atrás. Vocês também não são as mesmas de um ano atrás. E isso só serve de aprendizado. Né? Então, os 30 chegaram, né? Há dois meses. Espera aí, gente. Vai fazer dois meses, né? Que eu já estou com 30 anos. E é isso, gente. E eu acho que vai ser a última vez que eu vou falar que eu estou com 30. E chega. O resto agora eu só vou continuar com os 20. Ai, gente. Pelo menos a pele está bem cuidada. Não é mesmo? Pelo menos a pele está bem tratada. É isso, gente. Esses 30 valeram a pena. Ah, valeram. Foi muito joelho no chão. Muita reza. Muitas alegrias. Muitos sorrisos. Muitas brigas. Muitos conflitos. Muitas crises. Mas... Cá estamos nós. Vivinhas. Então é isso, pessoas lindas. Foi uma conversa, né? Falei, falei, falei. Não sei se elucidei alguma coisa. Mas... Eu quis conversar sobre isso porque eu olhei. Essa sugestão eu achei bem interessante. Achei válida. Porque é algo que passou muito pela minha cabeça. Continua passando. Porque acho que cada dia a gente pensa coisas novas. Muito obrigada por assistir. Qualquer dúvida... Acho que nesse caso não vai ter dúvida, né? Então qualquer opinião é só deixar nos seus... Nos seus... Não. É só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente conversa. Me siga lá no Insta. Arroba Belis é interior. E se inscreve nesse canal, por favor. Beijos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.